Santifica-me, ó Senhor Jesus, ó me ajude a enxergar a cidade, muito amém. Quando eu um dia o mar da vida atravessar, com Cristo o Salvador me encontrarei, meu pranto vai cessar, mais alto vou cantar, ó aleluia. Não verei as densas trevas, tudo é luz, não existirá montanhas, só jardim, e um coro celestial, saudando o Rei Jesus, eu saudarei. Santifica-me, ó Senhor Jesus, ó me ajude a enxergar a cidade, muito amém. Santifica-me, ó Senhor Jesus, purifica meu coração e minha alma também. Quando eu um dia o mar da vida atravessar, com Cristo o Salvador me encontrarei, meu pranto vai cessar, mais alto vou cantar, ó aleluia. Não verei as densas trevas, tudo é luz, não existirá montanhas, só jardim, e um coro celestial, saudando o Rei Jesus, eu saudarei. Santifica-me, ó Senhor Jesus, ó me ajude a enxergar a cidade, muito amém. Santifica-me, ó Senhor Jesus, ó me ajude a enxergar a cidade, muito amém. Santifica-me, ó me ajude a enxergar a cidade, muito amém. Santifica-me, ó Senhor Jesus, ó me ajude a enxergar a cidade, muito amém.